É o seguinte, nós vamos agora falar sobre gestão voltada para as pessoas, estratégias de sucesso, discussão sobre práticas de gestão focadas no bem-estar dos colaboradores e na satisfação dos clientes, explorando cases de sucesso e técnicas inovadoras. O nosso palestrante é diretor-geral da Operação Melissa na Grandene S.A., responsável por toda a gestão da operação, envolvendo canais de acesso no Brasil e no mercado externo, comunicação, varejo exclusivo, online e offline, gestão de portfólio de produtos e de estratégias de relações humanas. Infelizmente, pelo cancelamento de um voo que ele vinha de Caxias do Sul, mas ele está lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e vai conversar via Skype com todos aqui da Convenção Logista, Paulo Pedó. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado, prazer enorme estar com vocês hoje à tarde, mesmo que de forma virtual. Eu tive um problema ontem aqui com a companhia aérea, não consegui o voo de Porto Alegre no aeroporto de Canoas, foi cancelado. E aí a organização do evento foi super rápida para conseguir um outro voo por Caxias do Sul. Eu fiz duas horas de carro até Caxias do Sul para conseguir estar aí com vocês hoje, mas o aeroporto de Caxias do Sul também fechou por conta da questão do clima aqui no Rio Grande do Sul. Então, mesmo assim, a tecnologia permite isso, permite a gente poder estar presente mesmo que de forma virtual. E eu acho que é um pouco sobre isso também o que a gente vai conversar hoje à tarde. Eu vou compartilhar aqui o meu material e eu só queria um sinal aí da Lana se está tudo ok no compartilhamento do material. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre Melissa hoje, né? E se tudo deu certo aí no que a gente pensou para o evento, vocês devem estar sentindo já um cheirinho na sala, um cheirinho que lembra muito a vida, né? Que lembra muito bons momentos da vida. Eu queria, antes de mais nada, fazer um super agradecimento aí ao CDL, né? Ao CDL do Piauí. O Sávio entrou em contato comigo já há algum tempo para que a gente conversasse com vocês. Então, muito obrigado aí pelo convite aí para fazer parte desse evento super grandioso ali no estado do Piauí, na 28ª Convenção do Logista do Piauí. E se vocês estão sentindo esse cheirinho, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória como profissional, só para vocês se situarem um pouquinho também no que hoje eu estou fazendo e como cheguei até aqui. Então, eu nasci em 1971 numa cidade muito pequena do interior do Rio Grande do Sul, chamada Farroupilha, uma cidade de 40 mil habitantes. Com 17 anos eu tive a oportunidade de ir para Porto Alegre, estudar nas faculdades aqui de Porto Alegre. Eu fiz comunicação na PUC e comunicação... Eu estou recebendo aqui a mensagem de que o cheirinho está maravilhoso ali no auditório, né? Então, eu fiz comunicação na PUC, economia na URGS, depois especialização na SPM, né? Em Porto Alegre. Com 17 anos eu comecei. E com 20 anos eu entrei no meu primeiro emprego, na MPM Lintas, uma grande agência de propaganda na época. Na época era a agência da Unilever no Brasil, né? Tinha grandes contas aí no Brasil, uma super agência de propaganda. Entrei na área de planejamento e pesquisa. Quando eu entrei na faculdade, o que eu queria mesmo fazer era escrever, né? Eu queria ser redator publicitário. Mas, durante o curso, acabei descobrindo a tal da mercadologia, né? Do marketing. É o que a gente chama de marketing hoje. E me direcionei para essa área de planejamento, pesquisa, marketing e negócios, né? Com 22 anos eu entrei na Grandene. Então, hoje eu estou com 53 anos. Já vão aí 31 anos de experiência na Grandene. Entrei no departamento de marketing da Grandene. E numa época, assim, onde a comunicação, né? A propaganda, eu liderava as marcas masculinas na Grandene. Era uma época de ouro, assim, vou dizer, da propaganda. Porque era relativamente fácil você fazer marketing. Se você tivesse um comercial na Rede Globo, um produto ok, no dia seguinte você tinha aumento de participação de mercado. Só que isso tudo mudou e é um pouco disso que eu vou contar para vocês durante esse papo hoje. Aí, em 1998, a minha vida teve um boom, né? Teve uma mudança radical, né? Que foi a liderança, né? De uma equipe interna, quase que uma spin-off dentro da Grandene, né? Uma equipe que tem todo um trabalho separado das outras marcas da empresa, né? E que, para mim, é muito gratificante poder fazer parte desse trabalho todo de reposicionamento dessa marca, né? Por quê? Porque ela é uma autêntica love mark, né? A gente tem aí um gráfico onde se coloca numa das verticais aí a questão do amor, né? E na outra dimensão nós temos o respeito, né? Então, quando você coloca... Qualquer marca pode ser enquadrada nesses quadrantes, tá? Quando você tem muito respeito, né? Mas não tem uma relação afetiva com a marca, né? Você tem aí uma grande marca, né? Uma super marca, como a gente pode ver aí diversas no mercado, como, por exemplo, Gillette, né? Gillette é uma marca que tem altíssimo respeito, né? Uma marca mais do que centenária, né? Mas a relação afetiva com Gillette, né? Salvo algumas exceções, não é tão alta assim. Então, você tem uma super marca, mas não tem essa relação afetiva. Por outro lado, você tem marcas que têm um respeito não tão alto, né? Que estão nessa posição de commodities, né? E também não tem nenhum apreço do ponto de vista, né? De relação emocional. É o que a gente chama de commodity. commodity, elas são basicamente drivadas, né? São basicamente movidas pela questão do preço. Nós temos também as marcas que elas têm uma altíssima relação emocional com os consumidores, né? Mas elas têm um baixo respeito. Elas não conseguiram ainda adquirir um histórico de marca, um heritage, né? Que a gente chama uma tradição, né? Uma marca do coração. Então, muitas vezes, são modas passageiras. São aquelas marcas que aparecem num ano e daqui a dois, três anos já desapareceram no mercado. A gente vê muitas marcas aí nesse quadrante e faz um pouco parte do jogo isso. Porém, existem as exceções, algumas poucas marcas, né? No mundo, que são marcas que conseguiram conquistar uma altíssima relação emocional com os consumidores. E o cheirinho, eu acho que é um gatilho emocional para isso, né? Tenho certeza que todo mundo que sentiu esse cheirinho agora ali na plateia, teve uma lembrança, né? De Melissa, porque ela já faz parte, ela é um gatilho para trazer emoções à mente das pessoas, né? Quem sabe até lembrou de um primeiro beijo, de uma colega do colégio, né? De uma época gostosa da vida. Então, são marcas que conseguem ter uma altíssima emoção que a gente fala e, ao mesmo tempo, são marcas de muito tempo. A Melissa é uma marca com mais de 40 anos de mercado. Ela veio ao Brasil em 1979, foi lançada no Brasil. Então, é uma marca que já conseguiu conquistar um respeito aí dos seus consumidores, que, por serem mais do que consumidores, por serem fãs, a gente acaba nomeando, e elas mesmas se nomearam, melisseiras, né? Então, a nossa visão como marca, não é ser a marca que mais vende, a marca que mais performance, a marca que tem a maior lucratividade, mas é sim ser a marca mais amada do mundo quando a gente fala em acessórios de moda. E essa é uma visão bastante audaciosa, que, como toda visão, ela é um caminho, né? É uma coisa que a gente vai perseguindo a cada ano, né? A cada ano conquistando mais o público e também levando a marca para o ambiente global. Mas, para isso, a gente precisa ter alguns valores, né? Alguns pilares estratégicos. No caso da Melissa, nós escolhemos o território da moda, da arte e do design. Tudo o que a gente faz tem a ver com moda, arte e design. Moda porque talvez seja a expressão pessoal, né? A ferramenta de expressão pessoal mais poderosa aí que a gente vê no mercado. Todo mundo pode se expressar através da moda, né? A arte, porque a arte é o tempero da vida, né? Aquilo que faz a vida ter sentido, ter graça, né? O que seria da vida sem a arte, né? O belo. Aqui, só alguns exemplos já de projetos que a gente já fez, né? E que a gente investe sempre, né? Aqui, por exemplo, um projeto com a Tarsila do Amaral. Eu não vou passar os vídeos, tá? Mas também o design, né? E por que o design, né? O design como, principalmente como ferramenta, né? De solução de problemas. O design, muito mais do que a questão estética, ele funciona como uma grande ferramenta de solução de problemas. Então, a Melissa é muito baseada nisso, em moda, arte e design. E o que eu vou falar para vocês hoje aqui também é um pouco um case, né? Além disso, né? De inovação em negócios, né? De estratégia de negócios, de branding aplicado ao negócio e de intraempreendedorismo. E aqui o intraempreendedorismo, acho que é uma coisa que eu me identifico muito, né? É com o empreendedorismo. Acho que o fórum aqui, ele é muito, muito, muito nesse caminho também. Só que a gente pode ter o empreendedorismo, né? E o intraempreendedorismo, que é você ser um empreendedor dentro da sua própria operação. E além disso, né? Como consequência disso tudo também, um belo sucesso também em termos de resultado. Obviamente que eu não vou abrir aqui resultados, né? Porque não é o caso. A empresa é uma empresa de capital aberto. Então, tudo que eu estiver falando aqui também são dados públicos, né? E como a gente não divulga resultado por marca, também não vou abrir aqui os resultados. Mas hoje a Melissa é uma das principais marcas da Grandene, que tem outras marcas, como Ipanema, Raider, Cartago, Grenda, Zaxi, uma série de outras marcas, toda a nossa linha de infantis, tá? Mas o que eu vou falar aqui para vocês, muito mais do que mostrar, e o case da Melissa, são cinco pontos, e cinco pontos muito básicos que eu aprendi ao longo desses mais de 30 anos aí na Grandene, e liderando o projeto Melissa aí há mais de 28 anos, tá? Esses cinco pontos fundamentais são coisas que servem para qualquer negócio, ao meu ver, no meu entendimento. Nem tudo o que a gente faz para cada marca serve para todos os negócios, né? Cada marca é como se fosse uma pessoa. Ela tem sua própria identidade, seu próprio DNA, e eu tinha um professor de marketing que falava muito bem sobre isso. Não existe certo ou errado em marketing. Existe adequado ou não adequado. Então, esses cinco pontos fundamentais, ao meu ver, eles superam, né? Eles transbordam essa questão do adequado e não adequado e servem para praticamente todos os negócios, tá? O primeiro deles, na minha opinião, é o tônus vital. Qualquer projeto, qualquer iniciativa de negócio, qualquer estratégia de posicionamento de marca, ela precisa estar imbuída, né, de um tônus vital, né? O que é o tônus vital? O tônus vital é aquela energia, aquela garra, aquela vontade de fazer acontecer, apesar de todas as adversidades do mundo dos negócios, que por si só já é competitivo. E de onde vem esse tônus vital? Esse tônus vital, na minha opinião, vem principalmente do match perfeito entre o propósito pessoal de quem está tocando esses projetos, de quem está trabalhando nesses projetos, tem a ver com o match entre esse propósito pessoal e o propósito do projeto, da marca, do negócio que você está empreendendo, tem a ver com o prazer também, as pessoas que têm essa questão do propósito pessoal muito ligado ao propósito do projeto, também sentem muito prazer com o que estão fazendo e o trabalho acaba virando uma parte muito prazerosa da vida. E tem a ver também com a dimensão do sonho que você estabelece, né? O Nizam Guanay já falava no livro dele, sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, se você sonhar grande, você acaba conseguindo imbuir a sua equipe com um tônus vital, com uma energia superior. Então, a gente tem muito claro essa questão do propósito de promover a diversidade, conectando histórias e pessoas através da moda, da arte e do design. E aqui a diversidade não é só uma diversidade física, não é só uma diversidade de corpos, de gostos, de gênero ou qualquer coisa do tipo. Ela é uma diversidade ligada a pensamento, né? A conexão de histórias, histórias diferentes, somos diversos por natureza, o ser humano é diverso por natureza, cada um de nós carrega uma bagagem histórica e algo para ser contado. E no caso de Melissa, através da moda, da arte e do design. Isso, para mim, também combina muito com o meu propósito pessoal e com o meu propósito como gestor da marca Melissa. O prazer, né? É um prazer para mim fazer parte dessa equipe da Melissa, desse projeto, né? Ele me deu a oportunidade de conhecer o mundo, de fazer conexões com pessoas muito interessantes, né? Com pessoas que me fizeram aprender, que me fizeram crescer, né? E então, certamente, eu tenho muito prazer também com esse projeto. E a dimensão do sonho, né? Quando a gente começou esse projeto, a mensagem era muito simples, né? Um dia, um dos sócios da empresa, o Alexandre Grenene, eu trabalhava no marketing, ele chegou para mim e disse assim, Paulinho, a gente precisa colocar, todo mundo me chama de Paulinho, tá, pessoal? A gente precisa colocar a Melissa nas boutiques do Brasil. Foi só essa a mensagem. Com essa mensagem, o que a gente fez, né? A gente criou uma equipe toda de distribuição para o mercado interno, separada da distribuição da Grenene para atender não só o canal sapataria, mas o canal de boutiques que a gente não tinha. E a gente deu uma dimensão maior para isso. A gente não quer só as do Brasil, a gente quer as do mundo. Então, foi um trabalho passo a passo, sempre mirando esse sonho grande que é ser a marca mais amada do mundo, né? E isso gera muita energia na equipe. O segundo ponto fundamental, que eu acho que permeia todas as estratégias de sucesso, é a capacidade de errar rápido, mas errar pequeno, tá? O que significa isso? Não que a gente queira o erro, mas que a gente quer muito o aprendizado. E o erro, de forma pequena, ele proporciona o aprendizado. Então, é muito importante que a gente aprenda com o processo e consiga transmitir isso para o restante da equipe que está tocando esse projeto, que está desenvolvendo esse projeto no mercado, né? Então, aprender com tudo o que a gente faz e acumular esse aprendizado. E para aprender, né, a melhor forma é prototipar antes, né? Fazer um protótipo do que você vai executar no mercado. Por exemplo, no nosso caso, um protótipo, eu não sei se é a Alana tentando me passar alguma mensagem aqui, deixa eu ver se está... Não, não é a Alana. Então, como por exemplo, o nosso projeto de franquias, que hoje já conta com mais de 415 lojas, e fazer um agradecimento também muito especial aí ao pessoal da franquia de Teresina, ao André, né? A toda a equipe ali, que está fazendo um trabalho maravilhoso. O protótipo desse nosso projeto de franquias era a Jelly, né? O que aconteceu? A gente abriu, tinha um distribuidor no Rio de Janeiro que ele tinha uma loja exclusiva de Melissa e era uma das lojas que melhor funcionava no Brasil. E a gente chegou para ele e disse assim, Ronaldo, quem sabe a gente franquia esse negócio? Começamos a franquear com a marca Jelly, né? Esse negócio. Quando a gente chegou em 40 lojas e viu que esse negócio funcionava, parava de pé, aí a gente adotou a marca Clube Melissa, né? Que foi, colocamos a marca Melissa na frente da loja e essa loja passou a ser um ponto de experiência da Melissa. Mais recentemente, nós acabamos trazendo para dentro de casa toda essa operação, constituindo lá uma área totalmente voltada para a gestão de franquias. Então, o importante aqui é o processo. Abrimos uma primeira loja que era uma experiência, essa loja deu certo, franqueamos até 40 lojas ainda protegidos com uma marca que não era a marca Melissa. Esse negócio deu certo, nós colocamos quase 300 lojas Clube Melissa no Brasil ainda sobre a administração de uma segunda empresa, de uma parte terceira que entendia muito de varejo, a grandeira é uma indústria, não é uma empresa de varejo, ela nasceu na indústria, ela teve que aprender a ser varejo e depois desse período com a multifranqueadora lá no Rio de Janeiro, nós criamos a nossa área interna de gestão de franquias que hoje conta com mais de 100 profissionais. Então, um processo que começou muito pequeno e conforme foi dando certo, ele foi evoluindo. Outra questão que eu acho que é, outro ponto que eu acho que é fundamental para qualquer empresa e que serve para qualquer negócio é a questão da coerência estratégica, a gente precisa ser coerentes, a coerência, principalmente no mundo de redes sociais, ela é muito importante porque senão você não consegue transmitir a verdade através da sua estratégia. Então, você precisa ser antes de parecer, tá? Mas depois que você é, aí você precisa parecer, ou seja, precisa fazer a coisa aparecer para muitas pessoas, tá? Foi mais ou menos esse processo que aconteceu com a Melissa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na questão da sustentabilidade, por exemplo, que é um assunto extremamente importante para o nosso negócio, né? Em 2005, a gente fez o lançamento no Brasil em parceria com a editora Senac, um livro do Thierry Casazian, que é um designer francês, chamado Haverá a Idade das Coisas Leves. Foi o primeiro livro de design sustentável em português, né? no Brasil, tá? O que que isso significa, né? Que nós estamos trabalhando com os nossos pilares, né? Design e também trazendo essa discussão sobre a sustentabilidade lá em 2005. Quando isso foi ganhando corpo, a gente foi acertando a nossa questão de ecoeficiência nas fábricas, né? Muita geração de energia limpa, a questão da reciclabilidade dos nossos produtos. Hoje, todo o Clube Melissa tem um coletor, né? Para quando o consumidor quiser descartar o seu produto, ele pode descartar. Lá no Clube Melissa, esse produto volta para a fábrica e acaba virando outras Melissa ou acessórios. Aí, a gente começou a trabalhar a comunicação disso. Aí, a gente começou a aparecer, né? Na questão sustentável. Por exemplo, com o selo de vegan, né? Da London Society, né? Que é um selo super importante, né? Ele já existe desde 1960, que ele atesta, né? Que o produto não tem nenhuma utilização de matéria-prima nem de origem animal, nem que faz uso de animais para testes de produtos e coisas do tipo. Então, a gente só pode parecer depois de ser, tá? Isso é muito importante. Coerência estratégica. E coerência estratégica também tem a ver com uma visão que a gente tem sobre como a gente tem que trabalhar, né? O nosso composto de marketing. O composto de marketing, todo mundo conhece, ele é basicamente os quatro P's lá do Kotler de produto, comunicação, né? Preço e distribuição. A nossa visão para isso é que isso tem, que os quatro P's eles estão muito focados nas capacidades da empresa, da indústria, né? De atender a esses pontos. O ponto fundamental é a gente dar um foco para a visão do cliente. Então, ao invés de trabalhar com produto e serviço, a nossa proposição é trabalhar com uma solução. O consumidor tem um problema, né? O cliente tem um problema e a gente busca uma solução. Isso leva a pensamentos maiores, como, por exemplo, se a gente olhar na indústria automobilística, talvez a solução para uma montadora não seja lançar um carro novo, mas sim lançar um serviço de assinatura, uma vez que o que se vende com carros é mobilidade, né? Informação, a gente vive numa era onde não adianta mais colocar um comercial na televisão e esperar que ele chegue até os consumidores. O consumidor quer ser informado, não importa onde, né? Preço também é uma questão baseada em custos, quando a gente coloca um valor em primeiro lugar, a questão do preço ela passa a ser mais focada no cliente. E distribuição a gente substitui por acesso, que é estar acessível em cada um dos mercados, em cada um dos canais que o consumidor está disposto a adquirir o seu produto. Então, por exemplo, quando a gente começou lá o trabalho de reposicionamento da marca, o que a gente via? Qual que era a necessidade? Eu quero um calçado que me traga um sentimento positivo, que seja mais do que um simples calçado, do que um simples sapato. E aí a gente vem com uma proposta, a nossa solução é um produto que é o não sapato. Ele é muito mais um acessório de moda, um objeto de design, uma obra de arte que mexe com o emocional das pessoas. E quando a gente entende esse sonho do consumidor e atende com a melhor solução, as nossas possibilidades são gigantes, como por exemplo nesse projeto com a Y Project, onde a gente foi parar lá nos pés da Kim Kardashian, uma das irmãs Kardashian, o que a gente sabe totalmente de forma orgânica, foi ela que gostou do produto, colocou o produto e fez a postagem no Instagram. Então é muito poderoso quando a gente tem essa questão da solução bem atendida. E também do ponto de vista de informação é onde, quando e de que forma o consumidor quer ser informado. Então vivemos num mundo multiplataformas, temos que estar presentes nessas multiplataformas informando do consumidor sobre a nossa proposta de valor. E falando em valor, isso resulta num valor superior, que não é um valor baseado em custos, então a gente se faz a seguinte pergunta, qual o valor que o consumidor atribui ao nosso produto em comparação com a mesma categoria? E aqui só um exemplo, um produto cópia, aqui está defasado esses preços aqui, mas vamos considerar uma sapatilha dos irmãos Campana, por exemplo, que no mercado externo é vendida a 60 dólares e a cópia asiática feita a 10 dólares, colocada no mercado a 10 dólares. Mas o que, por que o consumidor está pagando a mais ou valorando mais o produto original da Melissa? Primeiro, essa questão da originalidade, segundo, que ele, esse consumidor mais informado já sabe que está comprando ali, não só o produto físico, mas todo o produto intelectual que foi feito para desenvolver uma parceria, por exemplo, com os irmãos Campana. Então, quando a gente fala de acesso, a mesma coisa, vivemos um mundo omnicanal, omnicanalidade é fundamental, o consumidor tem que ser servido, não importa qual a plataforma que ele busca. Então, hoje a gente trabalha com uma matriz multicanal de distribuição, temos desde lojas conceito, como as galerias Melissa, temos as franquias, os clubes Melissa, temos as multimarcas, que são lojas que vendem outras marcas e também Melissa, temos o nosso e-commerce, no nosso e-commerce temos também o nosso aplicativo, o nosso app, ou seja, você tem que estar presente aonde o consumidor quer acessar você. Ainda pensando naqueles cinco pontos fundamentais para qualquer negócio, que permeiam qualquer negócio, o quarto aprendizado que eu tive nesse período e para mim é fundamental esse aprendizado é seja simples. A simplicidade é o último grau de sofisticação, essa frase ninguém sabe dizer se é do Leonardo da Vinci ou do Leonard Thyssen, que é um artista plástico americano, mas enfim, o que vale não é a autoria, o que vale é a essência dessa frase. E aí eu quero trazer aqui, para mim, um dos pontos fundamentais, que é essa arte de fazer negócios. Durante muito tempo as escolas de negócio quiseram se aproximar da ciência, a ciência de fazer negócios, só que na verdade negócios não é uma ciência, é uma arte, é a arte de conciliar as expectativas, conciliar as expectativas com entregas coerentes com a proposta de valor e com aquilo que o consumidor está esperando da sua marca. Então, eu vejo aqui também muito importante essa questão da simplicidade é que a gente aprende muito com todos os tipos de negócio. Eu aprendo muito com o padeiro, o padeiro ele sabe muito bem trabalhar o marketing sensorial, por exemplo, ele sabe muito bem que o cheirinho do pão é quase tão importante quanto o gosto do pão, né? E o cheirinho de melissa é quase tão importante quanto o produto, né? Se não tiver o cheirinho ele denuncia que não é um produto melissa, então tem essa questão de aprendizado até num segmento que não tem nada a ver com calçados, né? Eu aprendo muito, por exemplo, com o camelô, o camelô é um mestre de gestão de estoque, se ele errar no estoque, se ele errar na compra, né? Ele deixa de pagar a escola do filho, então você nunca vai ver camelô com problema de estoque, ele resolve esse problema e ele acerta muito bem nas compras. Eu aprendo muito de comunicação com o vendedor de sinal de trânsito, esse cara tem 30 segundos, talvez menos do que isso, até o sinal abrir, para te vender uma garrafa de água mineral e concorrendo com a própria violência urbana, então essas pessoas, né? Esses negócios são simples e a gente precisa aprender com essa simplicidade. O quinto ponto assim de aprendizado nesses 30 anos aí de experiência é e talvez o principal ponto de aprendizado é essa questão de cuidado com as pessoas, cuide das pessoas, né? Por quê? Porque num mundo baseado em inteligência artificial, né? Onde algoritmos te dizem o que ouvir, como por exemplo no Spotify, algoritmos te dizem o que assistir, como por exemplo lá no YouTube, ou no Netflix, né? Algoritmos te dizem o que vestir, né? O que que realmente emociona as pessoas? O que realmente emociona as pessoas é o relacionamento humanos, humano. Humanos se apaixonam por humanos e não por coisas, por sistemas. Então, a tecnologia ela é muito importante para a gente exponencializar os negócios, para ter uma eficiência operacional muito maior, para ofertar coisas muito mais direcionadas, mas ela é meio, ela não é fim. O fim é o melhor relacionamento humano possível. Então, ter as pessoas do seu time, né? muito engajadas, é o que faz muita diferença entre uma estratégia de sucesso e uma estratégia que não tem tanto sucesso assim. Então, o que que a gente fala? Que é preciso amar as pessoas e usar as coisas, e não usar, não amar as coisas e usar as pessoas. Essa é uma frase da Cecília Meireles. E aí, com as pessoas, nós também temos uma abordagem um pouco diferenciada. As pessoas, elas devem ser encaradas com um ponto estratégico na formação de valor, porque não existe mais diferença hoje entre público externo e público interno. Enquanto no público externo, o que eu faço e como eu faço crio uma experiência que revela meu verdadeiro propósito para a minha audiência externa, que chama isso de a nossa marca, no público interno, o que eu faço e como eu faço crio uma atmosfera que revela os nossos valores, o nosso propósito aos meus colegas que chamam isso de a nossa cultura de marca. E aqui é um ponto extremamente importante da Melissa, que é na formação das equipes, a gente procura trabalhar com pessoas que são fãs da marca ou que têm identidade com a marca. A ponto de que esse é um dos projetos mais encantadores aí que eu tive a oportunidade de participar com a Melissa, que é o projeto que foi um desfile que a gente fez de lançamento de coleção em Fortaleza, dentro da fábrica de Fortaleza, misturando um casting de modelos com pessoas da produção mesmo, com pessoas que trabalham nas esteiras e que desfilaram aí para toda a nossa equipe de vendas, imprensa internacional e nacional no lançamento da coleção de seis anos atrás. Então, foi um projeto muito encantador e que reflete muito desse ponto que eu estou falando aqui para vocês, que materializa isso, que é o cuidado com as pessoas. Mas aí, a minha história não parou por aí. Em 2018, eu achei que eu estava com a bola toda, que eu estava super bem, viajando o mundo inteiro, fazendo história aí com a Melissa, liderando um projeto encantador. só que em 2018, eu tive um shutdown aí da vida pessoal, um grande momento de aprendizado, foi o momento que eu tive que fazer um transplante de medula e aqui uma foto com o meu amigo Guguinha, meu colega de transplante de medula, né? E foi, para mim, foi um grande renascimento, né? E aí, dois aprendizados de vida desse momento que eu vivi, graças a Deus, hoje estou super bem, né? Graças a, também, meus dois doadores 100% compatíveis, meus irmãos, né? Eu tive a sorte de ter dois doadores aparentados, 100% compatíveis, né? Então, meus aprendizados aí são o seguinte, nós temos pouquíssimo controle sobre as coisas da vida, a gente acha que tem o controle das coisas, mas de repente, alguma coisa acontece, né? e quando essas coisas acontecem, a gente precisa ressignificar os eventos que nos acontecem. Foi o que aconteceu na pandemia, né? Após um período aí de, que eu estava no transplante de medula, na volta veio a pandemia, que foi outro momento, assim, que todo mundo teve muito aprendizado e teve que ressignificar aquele momento para poder conseguir dar conta dos negócios de continuidade da vida. E aí, pum, tudo mudou de novo na minha vida, né? Em agosto de 2019 eu voltei e acabei pegando uma outra diretoria, assumindo uma outra diretoria, que foi a diretoria de negócios digitais, bem no meio da pandemia, né? A gente criou ali o Bergamota Labs, que é um laboratório de inovação da Grandene, né? Criamos também, junto com a Universidade Grandene, nosso braço de educação corporativa, a trilha de transformação digital, e trouxemos para dentro de casa também e abrimos todo o nosso e-commerce nesse período e em fevereiro de 2021 as últimas dez operações de e-commerce estavam finalizadas, o que me permitiu também a passagem de bastão lá em junho de 2023 por uma pessoa que já era o líder, né? Da operação digital e que hoje assume essa diretoria de negócios digitais que é o Daniel Gandolf, né? Então, falando um pouquinho só do que foi esse período, a gente também de forma muito simples construiu a transformação digital baseada em três pilares, cultura, negócios e tecnologia, sempre com o consumidor no centro, criamos aí o Bergamota Labs, o DCG, que é o Digital Commerce Grandene, que são mais de dez lojas de e-commerce na Grandene, e aí vem um outro aprendizado sempre aprendendo com as coisas da vida, né? Que é a seguinte pergunta, você sabe quando o seu projeto deu certo? E a resposta é simples também, quando ele deixa de ser seu e passa a ser o nosso projeto, quando a corporação inteira abraça o seu projeto e acaba adotando ele como um projeto da corporação a ponto de que você já não é mais necessário como o líder desse projeto e já tem um outro líder formado aí para tocar isso. Então, recapitulando aí esse breve papo com vocês, espero que vocês tenham gostado desses aprendizados de vida, recapitulando, tônus vital, importantíssimo, ter sangue e energia na equipe, né? Esse tônus vital vem do sonho grande, vem de de match entre o que você acredita e o que o projeto transmite, aprenda rápido, erre rápido, mas erre pequeno, né? Seja coerente, seja coerente estrategicamente, seja simples, a simplicidade é a rainha da excelência, né? E cuide das pessoas, mas não esqueça, nós temos pouquíssimo controle sobre as coisas da vida e quando as porcarias nos acontecem, muitas vezes é preciso que a gente ressignifique os eventos que estão nos acontecendo. E, por fim, o seu projeto só terá dado certo, realmente dado certo, a partir do momento em que ele deixa de ser o seu projeto e passa a ser o nosso projeto. aqui só uma mensagem que eu faço em todos os eventos pós o transplante de medula, né? Que é um pedido a todos que puderem ser doadores de medula óssea, eu tive a chance, né? E a oportunidade de ter esses doadores aparentados, familiares, né? Mas muita gente não tem, então precisa ir no banco de medula e é muito importante que a gente tenha a maior quantidade possível de doadores de medula. E, por fim, eu vou passar um vídeo que eu acho que a Lana que vai passar a ele aí, Lana, você pode passar? boa noite, o povo que eu sei! que eu sei! Música Bom, só deixando para vocês aqui um QR Code para quem quiser responder aí o que achou dessa conversa, se gostou, eu também quero saber a opinião de vocês aí, quanto mais opiniões melhores, melhor, um feedback é sempre bom para a gente aprender e crescer. E também muito obrigado para quem quiser me seguir aí nas redes sociais, aí está os meus arrobas aí e todos os meus contatos. Muito obrigado aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha funcionado a parte técnica também da apresentação. Música 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 Música